Para aumentar os investimentos em infraestrutura no país, foi lançado o ProInfra. O objetivo é atrair investimento privado para o setor. O programa ProInfra reúne iniciativas para corrigir gargalos na infraestrutura brasileira que impedem a vinda de investimentos estrangeiros para o país. Ele tem como base uma agenda de ações na área de energia, saneamento básico, telecomunicações e habitação popular. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi lançado o primeiro documento com as propostas do governo. Nós acreditamos que esse investimento vai mais do que dobrar até 2022. Vamos passar de 1,6% para 3,8% do PIB. Com orientações claras de investimentos para o setor, o documento prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, acredita que o mercado de concessões necessita de investimentos de longo prazo. Estamos fazendo abertura de mercados, estamos fazendo abertura tributária. Se Deus quiser, vamos fazer reforma de Estado, está na agenda e vamos chegar lá. Então, na hora que você muda totalmente as bases em que o sistema é formado, isso é uma oportunidade única para os empreendedores. Então, vamos lá.